point da Ucrânia, deve ser, deve ser turning point, é, deve ser deve ser deve ser só se for turning, de turning a terra né, pra enterrar o camarada ah, eles são mas adianta também, né gente eu não vou atrás, né eu dou um desconto pra vocês, quando vocês assistem Chapéu de Alumínio, porque vocês estão em formação, mas eu fico puto quando eu vejo alguém informado e falo aí vai expor mesmo, é modo expor, público não, a gente tem tolera, mas quando eu vejo um marmanjo aí, criado com um curso de Estado Maior, falando de Chapéu de Alumínio, aí meu filho, aí é só na mijada mesmo, porque não é possível, né Genésio Reski, um grande abraço pra você eu não sei, cara, o Azerbaijão ele tem diversos interesses, é mais um proxy da Turquia do que de Israel é mais um proxy da Turquia do que de Israel, tá eu não li esse livro do Bivor, eu não li mas é, Rodolfo, vou ser sincero pra você, é, olha, depois que eu comecei a estudar é, o exército russo, exército soviético eu não tenho mais saco pra autor ocidental nem pra filme ocidental mais vocês me desculpem, tá gente vocês me desculpem, ó o Venâncio, assiste pra dar risada, não tem tempo nem disso, Venâncio minha vida é isso aqui bichão, é ler é isso aqui, é ler tem saco pra canal de moleque sinceramente, não tem paciência pessoal